A Luzia escolhe bem o que vestir. Para ela, a roupa ajuda a esconder as gordurinhas. É só você saber usar a roupa. Como, Luzia? Então, é você não pôr uma roupa marcante, igual esse vestido aqui já está curto. Ele tinha que estar um pouquinho mais comprido para tampar alguns detalhes. Quando era mais jovem, ela se achava muito magra. Lutava contra a balança para engordar. Hoje, aos 61 anos, sofre com o sobrepeso. Estou muito incomodada com o sobrepeso, certo? Dia a dia, me incomodando mais e mais. E que com isso eu estou perdendo. Eu estou perdendo minha alegria de viver por conta de dores. Essas dores, tenho certeza, que é consequência do sobrepeso. Mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. Cerca de 20% da população sofre com a obesidade. O sobrepeso não é uma doença, mas já é um sinal de alerta. Aqueles quilinhos a mais na balança não são tão inofensivos assim. A reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos constantes é o que promove tanto a perda quanto a manutenção do peso, se a pessoa não estiver acima do peso. Porque a gente sabe que com o passar do tempo, o indivíduo com o envelhecimento vai perdendo massa muscular. Quando ele perde massa muscular, ele acaba acumulando gordura, mesmo se estiver comendo a mesma quantidade. A má alimentação e o sedentarismo são as principais causas do sobrepeso. E nem todo mundo percebe o momento em que a conta com a balança não fecha mais. E doutor, como que a gente descobre que está acima do peso? Bom, é fácil. Tem um índice que chama-se índice de massa corporal que leva em conta somente o peso e a altura. Então, primeiro eu preciso saber qual que é a sua altura. Eu tenho 1,68 de altura. 1,68. Então, nós vamos pegar, multiplicar a altura pela altura novamente, ou a altura ao quadrado. Então, é 1,68 vezes 1,68. Achei um número aqui. Eu vou anotar esse número e vou guardar. Agora, vamos subir na balança, por favor? Medo de toda mulher, 67 quilos. Bom, vamos lá. Eu achei um número que tinha dado 2,82. Eu vou pegar o peso e vou dividir por esse número. Bom, achamos aqui 23,7. Esse é o seu índice de massa corporal. Parabéns, você está com o peso adequado. Vai passar vergonha. Até 25 é considerado o peso normal. Entre 25 e 30 é um sobrepeso e maior do que 30 a obesidade, sendo que a obesidade é classificada em graus. Entre 30 e 35, obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. E maior do que 40, obesidade avançada. Tratar um sobrepeso é muito mais simples do que uma obesidade. Com uma reeducação alimentar e a prática regular de exercício físico, já dá para perder peso. Quem tem mais dificuldades com a mudança de estilo de vida, pode optar pelos tratamentos clínicos. A gastroplastia endoscópica é uma técnica recém-chegada no Brasil que reduz as paredes do estômago sem a necessidade de cirurgia. Nós conseguimos, através da boca, sem nenhum tipo de corte, reduzir o volume do estômago em até 60%. Como que é feito? São feitas costuras, pontos internos na parede do estômago, que vai fazer com que o estômago diminua o seu volume, diminua a sua capacidade e tenha um esvaziamento gástrico mais retardado. Decidida a perder peso, a Luzia quer uma qualidade de vida melhor. Estou decidida, e é agora, e é já.